Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca eram um dos casais mais queridos do mundo artístico, e infelizmente se separaram. Eles tinham completado 25 anos de casamento. Veja só! Após duas décadas e meia e quatro filhos, eles continuam como amigos e sócios nas Olá Filmes. De acordo com o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, o relacionamento chegou ao fim, mas o ex-casal ainda mantém uma boa relação. Os artistas sempre foram bem discretos sobre o relacionamento que tinham. Cláudia e Fonseca estavam morando com os filhos em Portugal desde 2020, e até o momento não se pronunciaram sobre o término. A última publicação da atriz junto com o cineasta foi em junho passado, para comemorar o então Dia dos Namorados. Viva o Dia do Amor, escreveu ela nos comentários da foto na época.